Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Reisende Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Um Jantar Entre Espiões. Bom pessoal, Um Jantar Entre Espiões é o novo filme original do Amazon Prime Video que estreou no último final de semana e ele é do gerente suspense, vem chamando a atenção do público. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho da obra. Mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem o like aí no vídeo para fortalecer o trabalho, eu agradeço muito, quanto mais like o vídeo tem, mais o vídeo chega em outras pessoas, é uma espécie de marketing orgânico que vocês me ajudam. Bem como, dê uma legenda na descrição para me seguir no Instagram e também para conhecer os meus livros que para quem não sabe, eu sou escritor, inclusive escreva também Suspense Policial, os links estão na descrição. Sem mais delongas, então vamos começar com uma sinopse. Bom pessoal, a nossa história se inicia em 2012 quando um avião acaba sendo sequestrado, né? por terroristas e agentes da CIA são contactados, uma vez que esse ataque terrorista pode ser o início de vários outros, então eles têm que impedir esse ataque, bem como descobrir o que está acontecendo para que outros não ocorram. Sendo que o nosso protagonista, que é o Henry, ele é agente da CIA, né? Então ele é ali um espião, etc. E no caso, ele está trabalhando com alguns companheiros, inclusive com a Célia, que além de ser também uma agente, é, digamos assim, uma companheira dele em relação amorosa. Eles têm um caso acontecendo. Aqui a situação vai acabar descambando, vai dar muito errado. O filme não explica logo de início o que deu errado, como deu errado e por que deu errado. Mas ele dá um salto temporal para oito anos no futuro, quando a gente já está em 2020. E o Henry é acionado, né, pelo seu chefe, que é o Vic, para que ele vá interrogar pessoas, né, ex-agentes que participaram dessa operação junto dele, porque existe a suspeita, né, de alguém ter traído, de uma traição, o que culminou, né, nesse desastre, né, nesse, digamos assim, ato falho que aconteceu oito anos atrás. Portanto, o Henry vai conversar com a Célia, como eu falei, ambos são ex-agentes. Agora, né, também a Célia é também a sua ex-companheira, já que ela tem uma outra vida, já tem um outro companheiro, inclusive tem filhos. Então, a gente vai ter toda essa situação complicada, não só porque ele está ali a trabalho, porque ele está tendo que descobrir, né, quem cometeu uma traição, mas principalmente porque eles têm uma relação ali pré-estabelecida que vai além do profissional. Então, o filme vai ficar indo e vindo do passado nessa dinâmica. Não vou mais me aprofundar aqui sobre o filme, sobre a história, para não dissergar a experiência de vocês. Então, vamos comentar um pouquinho mais sobre alguns outros aspectos. Esse é um filme que é uma adaptação de um livro, inclusive, né, o autor do livro também é roteirista do filme, o que faz com que a história seja bem fiel. Apesar de eu não conhecer o livro original, eu dei uma pesquisada e vi que sim, pelo que o pessoal que leu o livro comentou, é realmente bem fidedigno à obra original. Ocorre que a dinâmica do filme de ficar indo e vindo, né, para o passado, para o presente ali, através de flashbacks, bem como, né, ter um filme muito pautado ali no diálogo entre esses personagens, faz com que o filme tenha méritos e deméritos. Por quê? Os diálogos são muito bons, toda a situação ali é instigante, você quer saber o que aconteceu, né, porque você sabe que deu tudo errado, mas você não sabe como deu errado, o que deu errado, e também você quer saber quem ali é o responsável pela traição, se aconteceu essa traição, o que aconteceu no final das contas. Porém, o filme tem uma montagem muito complicada, fazendo com que ali, ao longo de uma hora e 48 minutos, toda a narrativa seja truncada por causa desses flashbacks, essa indo e vinda, que não é tão orgônico e porque fica muito picado. Fica indo e vindo, indo e vindo muito rápido, fazendo com que você não consiga absorver totalmente o que está acontecendo. Aqui, dá pra ver que esse estilo de narrativa é mais próprio de livros mesmo, né, porque, realmente, livros você pode dividir em capítulos, capítulos menores, inclusive, fazendo essa dinâmica, né, de presente, passado, presente, passado, de maneira mais funcional. Então, aqui, talvez tenha faltado um pouquinho de trabalho de adaptação, porque esse ritmo truncado faz com que o próprio plot twist do filme perca um pouco de força. Não que o plot twist seja ruim, ele é bom, ele funciona, mas o plot twist, né, ele ganha muito peso quando a narrativa, quando toda aquela construção fez com que esse momento se tornasse o ápice do filme ou da obra no geral. Então, aqui a gente também tem, né, umas boas atuações, com destaque para o Chris Pine, que é quem faz o Henry, ele é produtor também do filme, ele está bem engajado, ele tem toda, né, digamos assim, toda uma sedução ali como espião, né, não só em relação a sua ex-companheira, porque eles já tiveram uma relação amorosa, mas bem como para o próprio espectador, você escuta ele falando, você escuta toda a lábia dele, toda a forma dele de falar, você quer saber onde tudo aquilo vai levar, então destaque ali para a atuação. Foi um filme que foi filmado durante a pandemia, então dá para ver, né, que as locações são menores, é tudo um pouco mais, é... enxuto, né, porque realmente foi um período muito difícil para se gravar filmes. Então, no geral, assim, digamos que no final das contas, um jantar entre espiões é um bom suspense? Sim, é. Poderia ser melhor com o ritmo mais bem trabalhado? Poderia tranquilamente. Mas ainda assim, eu indico que vejam, se você gosta do gênero, dê uma conferida na Netflix, desculpa, no Prime Video, porque é uma boa edição de catálogo para o streaming. Vai lá, é o filme ali, como eu falei, uma hora e 48 minutos, que apesar do ritmo um pouco truncado, no final das contas, o saldo é positivo, e vai te deixar, né, feliz com o resultado no final das contas. Pelo menos, particularmente, eu fiquei. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de contar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, se puder, porque tudo isso me ajuda demais seus canocres no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais e o link para os meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau. E aí